Salve rapaziada, Razuke aqui com o Deji Watari e o jogo Jurassic World. Estou aqui com o meu compu Sognato do Inferno, que eu mesmo fiz. Olha que estilo, estilão. E com o amigo dele que combina a roupa com ele, ó. Ih, ih, ih. Mostrando mais um veículo aqui, vídeo relâmpago. Queria, se tivesse edição, eu botava um relâmpago agora, nesse momento que eu falo isso. Vamos ver de trás pra frente o comando da Engen, o veículo aqui. Olha, tipo um Hummer, hein. Olha, é um Hummer. Olha, é um Hummer. Pô, tudo a ver, hein. Tudo a ver isso aqui. Olha que animal. Esse aqui tá bonito, hein. Entre tantos veículos nada a ver, esse aqui tá bacana. Olha o tamanhão dele. Que sucesso. Bom, esses vídeos são rapidinhos mesmo, só pra mostrar aí os veículos e os personagens que faltaram. Porque se você quiser chegar no 100%, tem que ter tudo, né. Tem que ter todos eles. Então, tá aí. Entrega mais um veículo. Que tá ornando, hein, mano. Tem tudo a ver esse veículo aqui nessa selva, ó. Ornou. Vamos ver até onde eu consigo ir com ele. Enquanto isso, já vou agradecendo aí os inscritos. Tamo quase chegando, galera. Falta bem pouquinho pra gente chegar no 100%. E é tão bom saber que... Que você tá fazendo uma parada e você não tá sozinho e também não tá fazendo uma parada à toa. Muita gente gostando. Muito mais elogios do que... Do que... Do que críticas... Do que comentários ruins, né, velho. Críticas, às vezes, tem. O cara fala, faz mais assim, faz mais assado. Mas sem maldade, né. Às vezes acontece e... Eu digo assim. Comentários bons, né. Nutritivos, né. Muito mais do que os negativos. Falta bem pouquinho agora. A gente... Falta menos de 1% pra gente chegar no... No fim do jogo mesmo. Ainda... Bom, enquanto você tá vendo esses vídeos aí. Tá rolando outras coisas, né. Os minikits, os personagens, sei lá. Provavelmente já começou outra série paralelamente. Mas Jurassic Park vai ficar marcado. Que foi uma série que trouxe muita visibilidade aí pro canal. E foi bacana. Foi bacana. Vai ficar marcado aí para sempre o meu agradecimento aí com vocês que são inscritos no canal. Se você ainda não é inscrito no canal. Fique o senhor sabendo que o Deus do Atari tem o maior conteúdo de jogos Lego do Brasil. Talvez do mundo, né. Em língua portuguesa é o maior canal de jogos de Lego, com certeza. E... Se não somos do mundo. Junto com essa galera aí que segue, né. E com a minha vontade, o meu tesão de fazer a parada. A gente com certeza vai conseguir chegar lá. Valeu? Um grande abraço para todo mundo. De verdade mesmo. Sem... Sem ser cuzão, tá ligado? Que dá boca pra fora só que agradece. De verdade mesmo. Se eu pudesse, eu faria uma fila com todos os meus inscritos e dar um abraço a cada um. Porque vocês são muito legais. Valeu rapaziada. Deixe seu comentário aí. Se quiser, se não quiser também, faz que você bem entender. Tô nem aí. Valeu e tal.